Boa tarde, a apresentação que eu vou fazer é sobre a pesquisa de diagnóstico da acessibilidade urbana universal a partir da norma da BNT-NBR 9050 de 2004, com utilização de informações geospaciais. Meu nome é Maria Beatriz Moreira e eu fui orientada pela professora Vívia Joívia Fernandes. Como introdução, eu falei um pouco sobre a justificativa dessa pesquisa e quais foram os parâmetros que a gente utilizou para conseguir fazer essa avaliação a partir de imagens geospaciais. E a justificativa é de que as pessoas com deficiência possuem uma grande dificuldade com acessibilidade e mobilidade, que é a garantia do seu direito ao acesso às cidades. E essa questão de acessibilidade, ela é uma garantia do direito à cidadania das pessoas, tanto pessoas com dificuldade de mobilidade quanto pessoas com idade mais avançada. E a norma NBR 9050 de 2004, ela define alguns parâmetros de como deveriam ser a avaliação da qualidade dessas calçadas, de como deveria ser a construção dessas calçadas para atender a todas as pessoas com diferentes aspectos, como a gente sabe que existem na sociedade. De acordo com essa norma, que é chamada de norma brasileira de acessibilidade e edificação imobiliária, espaços e equipamentos urbanos, acessibilidade e a possibilidade e condição de alcance de percepção e entendimento para utilização com segurança e autonomia de edificações e espaço imobiliário, equipamento urbano e elementos. E só é possível fazer essa avaliação da qualidade do ambiente urbano definindo quais são os parâmetros de qualidade a se controlar. A norma NBR 9050, ela define como deveriam ser construídas essas calçadas. Então, a gente definiu alguns parâmetros, tais como faixa de pedestre, piso tátil, faixa de estacionamento, semáforo no cruzamento, rampas ligando calçadas, enfim, alguns parâmetros que eu falo um pouco mais na frente, para classificar um estudo de caso, um espaço que a gente definiu como um estudo de caso, dentro dessas questões de acessibilidade. O objetivo geral da pesquisa se trata de avaliar essas condições do ambiente urbano, utilizando informações geospaciais, para que seja possível criar uma metodologia que possa avaliar todos os aspectos, todos os ambientes, sem precisar ir ao oco fazer cada uma dessas avaliações, ver se as informações geospaciais, dentro das plataformas que a gente conhece, que a gente tem disponibilidade gratuita, são o suficiente. E aí, os objetivos específicos foram fazer um levantamento bibliográfico, sua acessibilidade urbana, definir as feições remotamente misturáveis, que foi essa planilha com os parâmetros, avaliar o potencial e as limitações das técnicas remotas de obtenção, porque às vezes as informações não são suficientes, disponibilidades não são suficientes para dizer se é um parâmetro ok ou não, analisar o alcance do método de atendimento da norma e a participação na escrita de artigos dentro desses resultados que a gente encontrou. A metodologia foi descrita como estudo da sensibilidade urbana, o planejamento, regoesme da área, visualização, recorte e estruturação das imagens das áreas escolhidas, definição dos parâmetros, avaliação da qualidade das vias desses parâmetros e a estruturação escrita dos relatórios. Alguns dos métodos que a gente utilizou foram as plataformas do OpenStreetMap, que é uma plataforma colaborativa, então ela tem bastante informação de espacial, mas a gente utilizou também o MapIori e o Google Earth Pro, principalmente o Street View do Google Earth Pro, porque alguns pontos da área escolhida, eles precisavam ser avaliados com imagens terrestres, são imagens que permitem uma classificação melhor acerca do piso tátil, esse tipo de reconhecimento. Tem uma parceria do projeto com o IofMapper da Ufiba e a gente utilizou também o Excel para poder avaliar esses parâmetros para poder ter uma avaliação quantitativa. E os resultados, os principais resultados foram obtidos foram a evaporação, primeiramente a evaporação do tutorial prático no OpenStreetMap, que era mais para se familiarizar com a plataforma e para poder passar isso adiante nessa metodologia, se funcionasse, um mapeamento da acessibilidade da região, a região de estudo definida e ver se tem imagens eficientes dessa área e afins. Análise da qualidade dos resultados, se os parâmetros que a gente definiu conseguiram ter respostas sobre aquela área, se tem imagens eficientes e afins, e o relatório sobre o estudo de casos das vias de acesso que foi entre o Farol da Barra e o Shopping Barra da cidade de Salvador. E aí, como conclusão, algumas das respostas que a gente tirou dessa pesquisa foi, primeiro fiz uma introdução sobre a ONU, que as informações acerca de pessoas com deficiência, que não são um número de pessoas em minoria, pois se a gente for considerar todos os tipos de deficiência de mobilidade, deficiências visuais, situações que não são exatamente uma deficiência, mas que são situações que impedem as pessoas de ter, de ficar pulando obstáculos, que é o que acontece muito nas calçadas que a gente encontra no dia a dia, no Brasil pelo menos, a gente vai perceber que a urbanização de espaços públicos, bem como de edifícios de uso público, ela deve ser projetada e executada de forma a torná-los acessíveis para todos, independente da condição física, inclusive pessoas com a condição física totalmente intacta, com nenhuma dificuldade de mobilidade, elas também encontram obstáculos no dia a dia que acabam atrapalhando o conhecimento e a acessibilidade para a cidade inteira. E aí, nesse aspecto, foram realizadas reuniões semanais e quinzenais para conhecer o trabalho de outras pessoas com temas relacionados a acessibilidade. E também foi feito um estudo da norma, né, para conhecer o que que a norma define e dentro dessa definição poder definir, poder avaliar o que que é colocado em prática. E a segunda etapa do programa foi conhecer a plataforma de mapeamento que a gente utilizou primordialmente, que foi o exemplo, como fazer um tutorial dev para poder passar essa metodologia adiante, se for válida. E então a pesquisa foi baseada nessa nessa realização de mapeamento remoto, com essa área de teste da foral da barra até o shopping bar, porque é uma área conhecida minha e da orientadora, e aí a gente consegue fazer avaliação se as informações obtidas já espacialmente, remotamente, elas condizem com as informações que a gente conhece no dia a dia em logo. E as análises prévias, eles verificaram que as feitas são mapeadas tanto no OpenStreetMap, que eu abri aqui para mostrar para vocês mais ou menos como é que são definidas as informações e que, por isso, que não seriam suficientes para avaliar todos os parâmetros que a gente definiu, que estão aqui nessa tabela. Com a ajuda do OpenStreetMap, a gente, desculpa, deu para perceber que só as imagens do OpenStreetMap não seriam suficientes, então a gente fez esse suporte com as imagens terrestres. Houveram mapatonas também através do consórcio entre as universidades e o OpenStreetMap, que a OpenStreetMap faz parte desse consórcio, para que a gente soubesse a melhor maneira de mapear essas informações, além de entregar como resultado só uma panilha, dizendo que sim ou que não, que tem ou que não tem, os parâmetros definidos pela norma. E aí, a partir dessas análises, foi elaborado o relatório completo, com foco nessa abordagem, para que fosse levado em discussão de, dentre os parâmetros que não foram encontrados e que poderiam ser feitos para que houvesse uma cobrança maior, uma avaliação melhor dos órgãos responsáveis pela construção e reconstrução dessas áreas públicas que estão com acesso, como é que se diz, com acesso defasado. E é isso. Um agradecimento à oportunidade, à CNPq e afins. Boa tarde.